Ah, que saudade Ai, que saudade Mas que saudade de quando eu te encontrei Coração queimando, os olhos brilhando Sim, eu sei, era tudo tão lindo Jardim perfeito, teu paraíso Que triste foi quando de repente percebi Que cresci ao ponto de não precisar de ti Eu não orava mais, não buscava mais Eu aprendi demais Mas quem não é, não é esse que não passa Traz o teu sol e aquece a minha alma Quero desaprender a viver sem te ter Não vale a pena ter tudo e não ter nada Quero te amar, voltar a ser como criança Eu não suporto viver mais de lembranças De quando te encontrei, quando te conheci Dói tanto sentir tua falta aqui Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Eu tenho tanta lembrança de casa Eu lembro de como era bom acordar E sentir que meu pai tava ali por perto Eu até tenho vontade de voltar Mas eu fui tão longe O meu estado tá tão ruim Que eu fico pensando Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai perdoar tanta coisa errada que eu fiz? Mas eu ouço uma voz E é voz do meu papai Me dizendo, vem Você ainda é meu filho Vem, que eu faço tudo novo Tem vestes novas Tem sandália nova Vem, eu tenho uma festa Pra comemorar a sua volta Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Abre as portas do teu paraíso Que eu tô chegando, eu tô chegando, tô Eu tô voltando, eu tô voltando pra casa Abre as portas do teu paraíso Desesperando, eu vou correr ao teu encontro Com muita fome Me sente Fome Me sente Preciso do teu abraço Moldando pra casa Pra casa Do meu pai